Fala pessoal, hoje vamos dar uma espiada na casa dos famosos, lembrando que muitos têm mais de uma propriedade, claro, nem todos revelam onde moram de verdade, por motivos de segurança, privacidade, outros mudam de casa igual trocam de marca de pasta de dente, né? Além disso, imagina se algum fã maluco resolvesse invadir, né? Ih, já rolou casos assim, comenta aí abaixo que eu trago um vídeo aqui pro canal. Vamos lá então, vamos adentrar nas mansões de sete cantores famosos. Deixa aqui embaixo nos comentários dois artistas, dois cantores, que você tem curiosidade de conhecer as mansões e tudo mais, que quem sabe eu trago uma parte dois desse vídeo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Sétimo lugar, Gustavo Lima. Gustavo Lima gravou seu DVD Paraíso Particular e teve várias participações especiais de outros cantores. O que chamou atenção, além do show, foi o local da gravação, sua própria fazenda em Goiânia, onde ele recebeu uns 300 convidados no quintal da sua residência. A mansão dele é um espetáculo, imitando a Casa Branca, com arquitetura que tem um quê de Grécia Antiga e pilares impressionantes. Tipo, parece Cavaleiro do Zodíaco, dá uma olhada. David Brasil até postou uma foto na frente da casa, mostrando a fonte logo na entrada. Gustavo Lima já compartilhou várias fotos da mansão nas redes sociais. Em 2020, ele revelou pela primeira vez a fachada. Não só isso, mas também já mostrou a área externa e a piscina, que ficam perto de um lago. Numa noite de Natal, ele postou uma foto com os filhos, o Gabriel e o Samuel, e a esposa Andressa Suíta, na escadaria da casa. A Andressa também já compartilhou imagens do local, com uma foto sentada no chão da Sala de Estar, mostrando detalhes da decoração, e outra encostada em um dos pilares brancos. E aí, você compraria uma casa estila do Gustavo Lima? Comenta aí abaixo. Vai comentando aí, pessoal, se gostou da decoração, e aí, né? Sexto lugar, Anitta. Anitta, com mais de 12 anos de carreira e uma fortuna acumulada, tem uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e outro em Miami. Ela cresceu no bairro Honório Gurgel, no subúrbio do Rio, e foi aí prosperando, como que a gente sabe, né? Falando da mansão da Barra da Tijuca, ela já foi palco de festas, encontro com os amigos, família, hospedagem de famosos, reuniões de trabalho e até cenários para videoclipes famosos, como Toca-me, o Indecente e Tá com Papato. Nas fotos do Natal, dá pra captar alguns detalhes da Sala de Estar, da mesa de jantar da Anitta e também a decoração. Tem uma estante cheia de itens decorativos, prêmios, incluindo o troféu ali do MTV Meal, que é uma estátua de um gatinho rosa. Durante a pandemia, a Anitta gravou o programa Anitta Dentro da Casinha, para o YouTube, na Multishow, não sei se você viu, comenta aí abaixo. Na área externa, a cantora tem uma piscina grande, sauna, churrasqueiras, sofás, espreguiçadeiras, cadeiras. O espaço é cercado de árvores e bastante natureza. Falando da mansão de Miami, Anitta, sempre viajando para os Estados Unidos, para impulsionar a sua carreira internacional, resolveu comprar uma casa em Miami, na Flórida. Ela não mostra muito nas redes sociais, mas para ter uma ideia de residência, através de alguns vídeos e fotos de fundo. Pelos vídeos, dá pra perceber que ela mora num condomínio sossegado, longe da muvuca da cidade, rodeado pela natureza, com uma piscina na propriedade. Na Sala de Estar, na casa de Miami, Anitta tem um sofá branco, bem grande, e janelas de vidro ao redor. No vídeo que ela postou nas redes sociais, a casa estava toda decorada para o Natal, bem no estilo americano, incluindo meias penduradas na lareira. E aí, curtiu as casas, mansões da Anitta? Comenta aí abaixo. E se você quiser construir o seu negócio online, do zero, utilizando inteligência artificial, bastando um celular ou um computador e internet, com a minha orientação e de outros especialistas, ou você usar a inteligência artificial para você se destacar no trabalho, para você ser reconhecido, para você se tornar mais produtivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. A matrícula não demora nem dois minutos se você pode estar ganhando esse dinheiro usando inteligência artificial ainda esse ano. Quinto lugar, Taylor Swift. Taylor Swift está bombando ainda mais com o sucesso do seu álbum Midnight's e da turnê The Eras Tour. Considerada uma das cantoras com maiores ganhos no mundo, recentemente bilionária, ela tem fãs por todo canto, celebrando suas conquistas. Como ela possui mais de 10 imóveis, eu trouxe aqui dois exemplos mega luxuosos para vocês terem uma ideia. Se não, daria um vídeo inteiro só das mansões dela, né? A The Eras Tour elevou a fortuna da Taylor Swift para impressionantes 740 milhões, ou seja, cerca de 2,3 bilhões, segundo a Forbes, fora outros imóveis e investimentos que a gente não sabe, né? Isso a deixa perto de ser a cantora mais bem paga do planeta. Mas não é só a turnê que está engordando a conta dela, viu? O lançamento de novas músicas, a gravação dos últimos álbuns antigos também. Mas a gente não veio falar da carreira dela, mas das mansões. Vamos lá. Watch Hill Seaside Stage Road Island. Ó, em inglês, hein? Sabe as megas festas de 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos? Taylor Swift fazia umas bem legais na sua casa de praia. O lugar é gigante, com mais de mil metros quadrados, sete quartos, oito banheiros, uma piscina enorme, uma vista incrível da costa. Aliás, essa casa inspirou a música The Last Great American Dynast, do álbum Folklore, de 2020. A letra fala sobre os antigos donos Rebecca Harkness e Bill. Rebecca era conhecida pelas suas festas cheias de champanhe e Bill, bom, ele era herdeiro de uma empresa de petróleo. Ai, eu queria ser herdeiro disso aí também. Número dois ali, West Village Apartment, em Nova York. Depois que Taylor Swift lançou o álbum Lover, em 2019, a música Cornelia Street ficou famosa pela letra Aluguei um Espaço na Cornelia Street. A mansão mencionada na música chamou muito a atenção. Construída em 1870, a casa de tijolos, com estilo luxuoso, tetos altos, tijolos parisienses, antigos e lustres de cair o queixo. Tem quatro quartos, sete banheiros e até uma piscina interna. Hoje ela está disponível para ser comprada por incríveis 17,9 milhões de dólares, uns 86 milhões de reais, ou para alugar por baratinho, 45 mil dólares, que daria em torno ali de 216 mil reais por mês. Número quatro, Beyoncé. Beyoncé comprou recentemente uma mansão avaliada em um bilhão de reais. Por ela ter diversas mansões luxuosas, eu vou também trazer duas que me agradaram muito, que se ela colocar à venda, dá para eu comprar aí, vou pensar, né? Vamos lá. Primeira, em 2015, Beyoncé e o Jay-Z compraram uma mansão avaliada em cerca de 15 milhões de reais com mil metros quadrados, seis quartos, seis banheiros, construída em 1927 e tombada por ser muito antiga. A propriedade pegou fogo em 2021. Tragédia. Segundo o New York Post, os 22 bombeiros levaram duas horas para conter o incêndio, mas não houve feridos, graças a Deus. Número dois, Hampson's, Nova York. Cara, é onde gravaram aquela série Revenge, não é não? Comenta aí abaixo. Depois de alugarem uma mansão na mesma região alguns anos antes, o casal decidiu comprar em 2023 uma casa de 26 milhões de dólares em Hampson's, de acordo com o portal Behind the Edges. O casal comprou a enorme casa de férias à beira-mar por um valor mais barato do que foi ofertado. O preço pedido original era de 39,5 milhões de dólares quando chegou ao mercado em 2009, mas eles conseguiram a bagatela de 13 milhões de dólares a menos. Cerca de 65 milhões de reais. Descontinho bom, hein? O Valer de Creator é fazer conteúdo para a galera. É gravar, editar, postar e monetizar. Ô, vida de perrengue, viu? Mas todo corre vale a pena quando aquele conteúdo incrível dá dinheiro. E para o meu rolê de Creator acontecer, a grana precisa estar na conta e rápido. A minha diquinha para o babado de receber e sacar do AdSense é o Creators by Husk. Ó, e também dá para receber da Twitch, hein? E vamos de ban na taxa surpresa. É simples, fácil, rápido e seguro e com a melhor taxa. Menos tempo me preocupando se o dinheiro caiu na conta, mais tempo para criar os meus conteúdos do meu jeito. Creators by Husk. Criou, monetizou, sacou. Terceiro lugar, Alexandre Pires. O cantor é empresário, né? Também foi envolvido em 2023 numa operação da Polícia Federal durante um cruzeiro temático. O cruzeiro dele é lá. Ele, conhecido no mundo do pagode, tem um patrimônio bem impressionante, incluindo uma mansão que chama bastante atenção. inclusive, acho que foi onde foi gravado ali o Irmãos, né? Junto com o Seu Jorge. Esse imóvel, localizado na Granja Viana, em São Paulo, é avaliado em 16 milhões de reais. A mansão de dois andares fica num terreno de 6.902 metros quadrados e foi colocada à venda em 2022. Falando em detalhes, a mansão tem várias atrações, piscina gigante, sauna, estacionamento para até duzentos carros, duas cozinhas industriais, academia, spa com quatro salas de massagem, mais quatro salas de ofurô, um jardim de inverno, uma boate exclusiva, lareira, camarim, três salões de férias, três salões de férias, forno de pizza profissional, poço artesiano, estúdio com palco, iluminação profissional e, para finalizar, dois bares. Meu Deus do céu! Comenta aí abaixo se você gostaria de passar o final de semana na mansão do Alexandre Pires. Segundo lugar, Ivete Sangalo, Ivetinha, uma das maiores cantoras do Brasil e com 47 anos, quando estou gravando esse vídeo, saiu de Juazeiro para Salvador quando tinha só 17 anos. Ela realmente se adaptou bem à capital. Vamos lá, vamos começar com duas também, né? Primeira, desde 2006, ela mora em um apartamento duplex no edifício Mansão Morada dos Cardeais, que fica no bairro da Vitória. Em 2023, a cantora baiana Ivete Sangalo surpreendeu o público que a acompanha nas redes sociais ao mostrar um dos cômodos mais importantes da mansão dela. No melhor estilo blogueirinha, a artista de Axé gravou um vídeo dentro do seu closet para dividir com os fãs o look que ela escolheu para trabalhar no próximo show. O macacão verde estilo exército, camisa listrada e botas pretas. Olha que coisa! Além disso também, no Corre Corre dos Compromissos, montou um refúgio na Praia do Forte, na Bahia. A casa dela lá virou quase um ponto turístico graças aos fãs da Rainha do Axé. Ela derrubou a casa antiga que tinha lá, no estilo do condomínio, e fez uma bem maior com uma estrutura totalmente nova. A cozinha, que antes era quente e fechada, agora é integrada com a sala de estar e de jantar. A sala de jantar é o cantinho perfeito dela, onde ela adora bater papo com as visitas. Se você for um amiguinho dela, pode ter certeza que vai tomar um café ali, curtindo a vista da piscina. Ivetinha, convida aí que a gente vai. Em primeiro lugar, Demi Lovato. Demi Lovato, que já visitou o Brasil, mostrou sua incrível mansão na Califórnia em um vídeo da Arquitetural Digest. Ela falou sobre como cada quarto dela reflete sua personalidade. Abre aspas. Quis fazer cada espaço único e diferente, fecha aspas, disse ela. A casa com seis quartos, sete banheiros, fica em Studio City, Los Angeles. Demi adora o espaço ao ar livre e escolheu a casa por ter tudo o que precisava, incluindo quartos para o glamour, acessório e um estúdio. Durante o tour, ela mostrou a sala de estar, um espaço externo para os cachorros, sala glam, cozinha, cinema, quintal enorme e piscina. Para a área de maquiagem, ela escolheu cores rosa, quente, verde escuro e um letreiro de neon amarelo. A decoração inclui uma cadeira de cogumelo, lâmpadas vintage e um skate quebrado na cozinha. Representando a beleza da imperfeição, no andar de cima tem o showroom, colorido com um lustre de nuvens que muda de cor. Demi também mostrou sua coleção de cristais, incluindo uma ametista gigante. O tour terminou no estúdio de gravação da cantora, um espaço criativo com capas de álbuns emolduradas e instrumentos. E aí, pessoal, gostaram desse estilo de vídeo? Morariam em alguma dessas mansões? Comenta aí abaixo se vocês gostariam que eu trouxesse vídeos como as mansões de jogadores de futebol famosos, por exemplo, ou mansões de empresários famosos que a gente conhece por aí. Comenta aí abaixo que eu trago essa parte 2. Lembrando, se inscreve no canal, bate no like, eu estou aqui todo santo dia trazendo esses vídeos para vocês. Além de vocês não perderem nada, vocês ajudam esse projeto a crescer, eu agradeço. E esse projeto crescendo eu trago mais vídeos. Está aparecendo aqui em cima agora o próximo vídeo que faz todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo! Próximo vídeo. Próximo vídeo.